Da horário aí são 12 horas e 25 minutos, pessoal, pensa que mês de junho é mês de bomba. Não, gente, mês de junho é mês de catolé e peito de velha só. Nada de ficar espalhando bomba pela cidade, não. Pelo menos seis bombas, minha gente, foram identificadas aí na cidade só no mês de junho e já entrou a festa Julina com outra bomba. Um suposto artefato explosivo foi encontrado ao lado do SIGS, na zona oeste da capital. O Juscelio Paiva foi lá conferir as informações e vai trazer pra gente os detalhes aqui na tela. Juscelio, é com você. O objeto suspeito foi encontrado dentro de uma mochila em frente ao prédio da Justiça Militar, que fica entre o 1º Batalhão de Infantaria de Selva e o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS. De acordo com a Polícia Militar, populares encontraram a mochila por volta das 7h30 da manhã e acionaram os policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária. O grupamento de manejo de artefatos e explosivos, o MARTE, foi acionado somente por volta das 8h da manhã. Eles isolaram a área aí num perímetro de mais de 200 metros, onde os motoristas não puderam passar. O trânsito ficou fechado na entrada da Avenida São Jorge e os motoristas que vinham sentido Ponta Negra tiveram que pegar o retorno na avenida, ali na bola da Avenida Jacira Reis. O grupamento MARTE começou os trabalhos por aqui por volta das 8h20 da manhã, quando o robô foi a primeira vez lá num objeto suspeito que estava dentro da mochila. Em seguida, eles iniciaram aqueles procedimentos de raio-x, o prédio da Justiça Militar foi evacuado e os funcionários tiveram que sair pelo primeiro BIS. Os alunos também de uma academia tiveram que deixar a academia por conta aí do perímetro que foi interditado. Já o Exército afirma que tanto os militares do primeiro BIS quanto do SIGS continuaram trabalhando. Ele não está podendo entrar procedimento de segurança, né? A Polícia Militar está levando a sua equipe lá agora para ver do que se trata, se realmente é um artefato, se só é uma bolsa que não tem nada dentro e tal. Então, ele está proibido de entrar dentro da CJM. Este foi o terceiro objeto suspeito encontrado em menos de três dias. Na última sexta-feira, o MARTE já tinha detonado dois explosivos na Rua Lobo da Almada, no centro da cidade e também um explosivo na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, nas proximidades de um supermercado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Minha gente, o pessoal está se coçando para fazer coisa errada, né? Aí inventa negócio de artefato explosivo, não sei o quê, aí deixa, larga uma mochila lá. Querendo imitar o quê? Terrorista é? Vai imitar o doutor lá de Harvard, né? Quer aprender alguma coisa boa? Imita quem é gente correta. Agora está querendo fazer negócio de explosão, para quê? Achando que é bonito isso? Não é bonito não, só está trabalho. Passei na frente, estava todo o contingente de policiamento ali, desviando das ruas onde tem bandido, onde tem criminalidade, para poder salvar uma mochila que deixaram lá com explosão. O Juscelio Paiva está ao telefone aqui para a gente, vai trazer a informação. Se já foi desarmado esse artefato explosivo, se ele já foi detonado. Como é que está a situação? 12 horas e 28 minutos, Juscelio. Oi, Márcia. Bom dia, bom dia a você e a todos que acompanham a programação do Agora. O objeto suspeito que estava dentro da mochila foi detonado exatamente às 11h45 pelo grupamento Marte. O tenente do Marte, Paulo Vitor, ele conseguiu uma entrevista agora há pouco, ele relatou o seguinte, que o objeto que estava dentro da mochila ainda não foi identificado, porém foram recolhidos os vestígios que vão ser periciados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil. O isolamento lá na área, só fritando, foi por volta das 8 horas e foi uma operação demorada por mais de 3 horas e eles só detonaram realmente às 11h45, Márcia. Juscelio, eles foram levar para a perícia para tentar identificar a origem do material que estava dentro da mochila e tentar chegar à autoria de quem colocou aquela mochila lá, não foi isso? A autoria, isso mesmo. O grupamento Marte, eles já foram acionados por outra guarnição da Polícia Militar, que são os policiais da 21ª Cicom, que foram acionados por um morador ali da área que viu a mochila e acionou a polícia. O trabalho lá dentro dos policiais do Marte foi apenas de fazer o isolamento, a detonação e recolher os vestígios. O tenente não falou com precisão o que tinha de fato dentro da mochila. Agora, Juscelio, só mais uma última pergunta, que eu sei que você está aí ainda apurando essa situação, está desde cedo, inclusive, Juscelio Pairo, para trazer essas notícias para a gente. Pelas imagens da mochila, pelo estilo ali do artefato, a gente sabe, você mesmo trouxe as informações aqui na sua primeira entrada, dizendo que já é o quarto, se eu não me engano, o artefato explosivo que é encontrado em 10 dias. A polícia, naquele primeiro momento, identificou se, por acaso, tem algum indício de ser da mesma pessoa, do mesmo grupo, muito parecido e, portanto, se chega a uma conclusão de que é a mesma, o mesmo grupo ou a mesma pessoa que está causando esse pânico, essa preocupação toda conosco aqui na cidade? Olha, Márcia, o tenente Paulo Vitor, do grupamento Marte, ele informou o seguinte, que ele não descartou a possibilidade, porém, as investigações não são produzidas pelo grupo Marte em si. Então, mas já há uma apuração para investigar tantos objetos encontrados na sexta-feira no centro da cidade e também ali na Maripiranga Monteiro, na zona centro-sul, quanto o de hoje. Eles não descartam essa possibilidade, também já foi alertada a situação, né, por um curto período de tempo, está encontrando isso. Algumas pessoas já chegaram a relatar que tratava-se de um treinamento do Marte, ele até esclareceu que não, o Marte não faz treinamento assim, então eles não são acionados, não estão criando isso, pode-se dizer assim, para fazer treinamento que o grupamento não faz isso, eles só vão para o local quando são acionados mesmo. Ok, Juscelio, muito obrigada. Termina aí com a Ingrid, fala com a nossa produção, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, outras informações, a notícia completa, você acompanha às 6 horas e 15 minutos da noite no nosso Jornal em Tempo. Agora só estou para a pessoa achar que o grupamento Marte vai começar a instalar artefatos explosivos, né, aí pela cidade, colocando em risco as outras pessoas para fazer treinamento, eles têm lugar para fazer esse treinamento, minha gente. Nem cogitem essa possibilidade, porque essa possibilidade é absurda. Nenhum policial, nenhum grupo de segurança vai colocar, para poder treinar os seus profissionais, colocar a população em risco. Você viu a confusão que deu, gente saindo da academia, os funcionários lá do Tribunal do Poder Judiciário, lá da Justiça Militar da União, teve que sair de dentro do prédio, então é um problema, né? Vamos lá, minha gente, são 12 horas e 32 minutinhos, você que está acompanhando esse programa da comunidade, fica esperto que a gente dá a notícia certa, mas daqui a pouco a gente também já muda aqui um pouco o assunto, dá a notícia para você melhorar a sua qualidade de vida. Dica é comigo mesmo, vem aqui. E olha só, gente, essa dica aqui é para você que está com aquele probleminha de colesterol, o teu colesterol bom está baixo, o teu colesterol ruim está muito alto, olha só essa dica que eu tenho para dar para você. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso, o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Ômega 3, só o da Divicon Pharma e está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e PharmaB. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Trope de farmácia, mas não trope de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. E você que está indo ao outro lado acompanhando o programa da comunidade, infelizmente é assim mesmo. A gente sai de uma dica bem legal para você e já começa de novo a nossa ronda policial. Você que está acompanhando o programa da comunidade, olha só o que a gente vai trazer. Na sexta-feira, nós trouxemos aí uma denúncia de que uma criança havia sido estuprada por um parente e que ela tinha adquirido, inclusive, nesse crime bárbaro, uma DST, uma doença sexualmente transmitida, que estava transmissível e que estava internada. Infelizmente, hoje a gente traz mais uma notícia de estupro e a gente traz essa notícia com muita tristeza, porque a pessoa tem que ser muito doente. Esse aqui é o da sexta-feira, né? Esse aqui é o acusado da sexta-feira. A doutora Juliana Tuma, que é a delegada da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, achou estranho que ele se apresentou, já munido de documento, tentando provar, ele antecipando a investigação policial, levando documentação que compravou que ele não tinha DST, completamente diferente da DST da menina. Enfim, a menina segue recebendo atendimento médico, mas hoje o caso é outro. O Danilo Alves foi à rua para poder trazer para a gente aí uma outra informação. Dessa vez, mais uma vez aí, o tio estuprou a sobrinha. Olha só que cabra sem vergonha, né? Quantos anos tinha que ter a criança? Seis anos! É um cabra muito safado! É as informações que o Danilo Alves traz para a gente na tela do programa da comunidade. Danilo! Pois é, Márcia, eu vi uma série de apresentações na Delegacia Geral e a primeira delas foi de um homem de 38 anos que é suspeito de ter estuprado a sobrinha dele de apenas seis anos no bairro Alvorada. Na última sexta-feira ele foi preso depois de que o pai denunciou ele à polícia civil. A situação aconteceu no dia 2 de julho. A criança foi até a casa do pai para passar férias no recesso escolar. No dia 7 ela se queixou de dores abdominais e também estava chorosa querendo voltar para casa. Foi então que o pai desconfiou, levou ela até o hospital e lá foi constatado que houve manipulação nas partes íntimas da criança. Então logo o pai suspeitou do irmão. O IML constatou estar no laudo desse abuso sexual. Essa criança, após um trabalho da equipe de psicólogos e assistentes sociais da delegacia, um trabalho lúdico, ela apontou o tio como sendo o autor desse abuso sexual. O tio foi autuado em flagrante por estupro e deve ser encaminhado à cadeia pública da capital. Eu volto com você no estúdio. Infelizmente a gente acaba pensando, né? Será que isso realmente aconteceu? Porque a gente vê tanta coisa nesse mundo e às vezes as coisas tomam uma outra repercussão e acaba que aquele que a gente achava que era o culpado nem era o culpado, já é outra pessoa. Mas quando a criança diz, depois de um trabalho, que os psicólogos estão treinados e habilitados para poder tirar a verdade da criança, aí a gente não tem dúvida mais, né? Infelizmente a gente vê que a nossa cidade, essas pessoas aí, são pessoas doentes, pessoas que mexem com as crianças, que usam, fazem, cometem esses crimes bárbaros, que é o crime de estupro com a criança, são pessoas doentes, que precisam não só da punição, claro que tem que ter a punição, mas também precisam de medicamentos, precisam de ajuda. São 12 horas e 36 minutos, é isso? 37 minutos. Minha nossa, tá acabando o programa! Tá acabando o programa e a gente fica aqui, conversando tanto aqui, é tão bom estar aqui com você, que tá aí do outro lado, né? Que a gente perde até a hora. Faltam 3 minutos só pra acabar o programa e a gente precisa fazer a nossa Agora Premiado. Por isso que a nossa diretora, Ivanilda Nascimento ali, Ivanilda Nascimento Formoso, tava trazendo pra mim já pra fazer o Agora Premiado. Você que ligou durante todo o programa, eu vou chamar a vinheta, tá? Eu quero vinheta hoje do Agora Premiado e dá tempo. 3307-3951, 3307-3952, pra ganhar essa torta, sonho de valsa, lá do Doce Torta, do seu xalô. Atenção, porque tá no ar o Agora Premiado. Lembrando, mais uma vez, que não adianta mandar mensagem pelo WhatsApp 991537959, você não vai participar do Agora Premiado pelo WhatsApp. O WhatsApp é pra outras promoções aqui do programa da comunidade. Pra participar do Agora Premiado é muito fácil. Você liga 3307-3951, 3307-3952, deixa seu nome e bairro, a gente sorteia no final do programa e liga pra você. E é nessa hora que a gente vai ligar pra você e você que tá aí do outro lado não vai dizer alô. Você vai dizer o que, Carlinhos? Doce Torta! O que que ela vai dizer, Rui? É o Rui falou. O que que vai dizer, Tiago? Doce Torta! 12 horas e 38 minutos. Tem gente na linha já, diretora? Vamos lá, atenção, alô! Doce Torta! Ei, tem que ser assim mesmo! Tem que ser assim mesmo, gritando, animando. Ei, pessoal que participa do Segredo do Cofre, por favor, se inspire nos participantes do Agora Premiado, porque não tem nenhum animado. Com quem é que eu tô falando? Não tem nenhum desanimado. Com quem é que eu tô falando? Márcia. Minha xará! Tem que ser! Palmas para Márcia, porque toda Márcia é assim. Você tá fazendo aniversário hoje, é Márcia? Hoje é meu aniversário. Que show! Parabéns! Parabéns! Muitas felicidades! Eu não posso cantar, porque a música vai acompanhar. Parabéns! Junta todo mundo em casa, faz aquela foto, show de bola, bem legal e manda o nosso WhatsApp amanhã, viu Márcia? Ok, amanhã eu vou mandar foto. Tá bom, tem que vir hoje até às 5 horas da tarde buscar a tua torta, viu? Aproveita e traz a identidade pra comprovar que é aniversário, mas independente disso, você já ganhou a sua torta, sonho de vossa lá do Doce Torta, do seu Shalom. Pra você que tá aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. A gente vai encerrando mais essa edição do nosso Agora, mas amanhã tem mais. Amanhã é terça-feira, a gente vai estar por aqui. Um beijo, espero você, hein? Tchau, gente! Até amanhã!